Vamos lá, 95 DOL pra quem parar aí, lá no CSGO.net, usando o cupom 40MAJOR, que vai pra quase 140 dólares, né? E o vencedor foi o... Pazneri! Então vamos lá, clã. Já tô aqui na conta dele. Cupom 40MAJOR, que dá 40% de bônus no depósito, tá? Era 95, mas eu vou depositar logo 100. Bora, cupom 40MAJOR, que vai mandar esses 100 dólares pra 140 dólares. Seu pagamento foi feito com sucesso. 140 dólares na conta do inscrito. Lembrando, quem deposita usando o cupom 40MAJOR, participa do sorteio mensal desse mês, que é 14 facas autotrônicas. Valor, 36 mil reais, aproximadamente. Então quem quiser participar aí desse sorteio, é só depositar no CSGO.net, usando o cupom 40MAJOR, e preencher esse formulário, que o link tá disponível aí pra vocês preencherem já. Vamos tentar aprofitar aqui na conta do inscrito, e aqui nós vai tentar pegar uma faca de 150 DOL. Essa é a Survival. E vamos naquela famosa estratégia. 2.6, 2.6, 2.6, depois 25%. Primeira tentativa fracassada, segunda tentativa fracassada, terceira tentativa fracassada, e agora, fé em Deus. Cala a porra! Uhul! Vamos! ECCS... Me! Olha esse Provably Fair, papito! Eu sabia de algo, hein? A gente precisava de qualquer número acima de 7.495.139. Veio 7.526, velho. No limite! O importante é que deu certo. Ele já profitou uma faca de 150 DOL, a gente depositou 100. Ainda tem 70 DOL na conta. Mano, agora que a gente já tá no lucro mesmo, vocês acham que compensa aprimoramento? Ou garantir mais profite ainda? Encaixa. Qualquer coisa que vier, pega. Pegar aqui uma caixa de 6 dólares. Abrir 3 vezes dá 18. Essa Alp vale. 40 DOLAREES! Isso é CSGO.net! Opa, Zneri, tu quer uma Ka Imperatriz, uma Eagle Print Stream, uma USP Kill Confirmer de... O que tu quer, irmão? Eagle Print. Ele quer a Desert Eagle Print Stream. Mano, já foi. Praticamente 190 DOLAES. A gente depositou 100 na conta dele. Caralho! Olha, que certeza! Shigor. Certeza que é inscrito? Aí, ó. Aqui, ó. O Profit dele aqui em cima, velho. É inscrito. Usou o cupom do Saulão. 7 dólares virou 160. Isso é cupom 40 MAJOR. 40% de bônus. Ah, mano. Quer saber? A luva aqui é turma, ó. 1, 2, 3, 5. Good look. Caraca! Tá bom, tá bom, tá bom. Nice try, nice try, nice try. Mano, agora é só esperar chegar a Desert aqui, ó. 190 DOLAES de mais fácil. Caralho, ele já tinha de puro lucro, mano. Tá lá, velho. O Desert Eagle já tá aqui. Ó, ele tem uma faquinha bem da louca. A faca de cordão e teia rubra. Ele tem uma luvinha já também. Ele tem aqui duas caixinhas. Vários adesivos. Ele é safado. Tem o redondo do diamante é porque é safado, velho. Agora é só esperar chegar essa outra aqui, velho. A faquinha. A faquinha de 150 DOLAES. Aí, chegou, eu acho. Caralho! Caralho, o maluco aqui tá querendo passar pra frente a faca mesmo, hein? Ele não só mandou uma vez a faca, como ele mandou cinco vezes. Pronto, guys. Chegou aqui. Vamos dar uma olhada. A Desert Eagle padrão, né? Não muda muito. Todas as Desert Eagle Print String são semelhantes. Vamos dar uma olhada na faquinha. Mil reais. Vamos ver. É, tá bom, né? Tá bom. Quase que é o 4002-8922. Foi por pouco. É por isso que chegou cinco notificações de troca. O maluco tava querendo passar pra frente. É, mas é mil reais que vale. Tá god demais. Bom, mês. Vamos lá agora. Vou fazer o sorteiozinho de mil reais pra rapaziada que tá aqui na live. RING AROUND A ROSIE Pockets full like OD I can't move just how I move Cause don't nobody know me Low-key Still do more numbers than your fate You can hate, but you can't say That I've been missing any place Any food What it do? Moving quick Bustin' moves Steps ahead Cause I'm out working While you tryna catch the stones Keep it smooth Not concerned with other dudes Or what they do Keep it true I'll kick the truth